O governo Verde não registrou hoje nenhum caso de Covid-19, foram analisadas 372 amostras e não houve novas infecções nas últimas 24 horas. Três pessoas se recuperaram da doença, duas em São Vicente e uma na Praia, que já não tem casos ativos, assim como a maioria dos conselhos. O país tem 12 doentes à espera de Alta América, seis no Sal, três em São Vicente, um na Ribeira Grande de Santiago, um no Paúl e outro na Boa Vista.